salve rapaziada bem vindos de volta a mais um vídeo hoje eu vou tomar uma ferroada de abelha e nós vamos filmar em close up em super câmera lenta e para isso eu vim aqui no apiário nona emília que é um apiário um dos maiores de são paulo se não for o maior um lugar incrível nem fazer idéia do tamanho eles têm mais de 18 tipos de abelha vou poder escolher aqui um cardápio de quem que vai me ferro aqui hoje eles têm uma coisa muito interessante aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem que a picada da abelha ferroada da abelha serve para diferentes tipos de terapia existe algo chamado ap terapia tem também api pontura que acupuntura com ferroada de abelha e ela tem várias propriedades medicinais anti-inflamatórias é para artrite tendinite enfim tem vários tipos de coisas desde coisas entre aspas mais leves até doenças mais pesadas são especializados nisso por isso que eu vim aqui para gente fazer esse vídeo da forma mais científica e explicativa possível e não sair por aí pegar algum tipo de abelha que eu nem conheço que eu não sei qual que é e tomar uma ferroada então vamos começar primeiro quero mostrar para vocês como é que funciona aqui como vocês já viram aqui a gente tá num lugar que não é muito recomendado atravessar porque ali fica a criação das abelhas venenosas ó se der um zoom ali no fundo você consegue ver aquelas caixas tem os tipos de abelha a gente não consegue se aproximar delas tem um lugar específico aqui chamada caixa de vidro que tem um sistema que eles desenvolveram que a gente consegue ver uma colmeia de abelhas venenosas de perto sem sofrer nenhum tipo de risco chega aí vamos ver aqui do lado de lá a gente tem uma colmeia igual daquelas que vocês estavam vendo ali com o zoom só que numa situação real se a gente fosse chegar perto de uma colmeia e mexer como é que a gente vai mexer aqui agora a gente ia tomar picada possivelmente até a morte se não conseguisse correr para um lugar seguro rápido acontece que aqui a gente vai abrir é uma parte da colmeia que tem um vidro elas vão sair aqui atrás vão procurar não vão encontrar nada porque tem toda essa proteção aqui que vocês estão vendo em volta e elas não vão encontrar ninguém a gente está seguro aqui nunca houve nenhum tipo de ataque aqui nesse sistema vamos abrir aqui para vocês verem o tanto de abelha que tem aqui olha isso isso aqui é só uma porcentagem de macomeia você falou né Thiago ele falou que aqui tem no máximo 40 mil abelhas uma colmeia desse tipo de abelha aqui grande tem quantas abelhas em época de produção pode chegar a 120 mil caramba imagina 120 mil abelhas vindo para cima de você e até esse lado aqui também acho que dá para enxergar melhor a luz vem aqui você tá vendo que tem mais atividade provavelmente elas estão saindo daquele lado de lá zangadas não estão encontrando nada então a gente está seguro aqui só para vocês verem como é que é por dentro de uma colmeia de abelha venenosa com certeza muita gente tem curiosidade tem poucas oportunidades de ver coisas curiosas dessas por aí principalmente no youtube como vocês podem ver o sítio aqui é bem grande ó aqui costumava ser o consultório de a apiterapia só que agora na quarentena eles estão atendendo a domicílio né as pessoas não estão vindo aqui para as consultas e aqui deixar bem claro que o que a gente está vendo aqui são pequenas amostras das abelhas tá o grosso das abelhas das criações deles ficam na serra do japi aqui fica tudo no meio do mato mais de mil colmeias né Thiago tem mais de mil colmeias aqui ficam pequenas amostras aqui tem a lojinha eles processam mel tem o consultório tem muitas pessoas que vem fazer excursão aqui e agora a gente vai ver os tipos de abelha inofensivas a gente vai conseguir chegar bem perto de todos os tipos de colmeia e mostrar nos detalhes achei bem interessante isso até conseguir abrir umas diferentes comércio enxergar vem cá se liga olha só que interessante agora que a gente está na parte das abelhas nativas brasileiras e o Thiago falou uma coisa muito interessante que eu não sabia antigamente todos esses tipos de abelha tinham ferrão mas aí com a evolução da espécie elas acabaram atrofiando o ferrão e hoje em dia são todos os tipos de abelha que não tem ferrão ou essa já são inofensivas vamos chegar bem próximo aqui de todos os tipos de colmeia eu nem imaginava que existiam tantos tipos de abelha no mundo são mais de 3 mil tipos de abelha aqui eles têm 18 tipos diferentes esse aqui é a Meringuaçu olha só o tamanho dela e não é a menor aqui inclusive tem a criação da menor abelha do mundo vou mostrar para vocês é um tipo de abelha que se você visse na vida real você achar que é um mosquitinho negócio desse tamanho mas é uma abelha e ela produz mel a jata aí é uma que eu acho que num dos primeiros vídeos do canal tinha uma coméia em casa por ser ofensiva conseguir chegar bem perto e filmá-las batendo asa olha esse insert aí da abelha já tá aí batendo asa inclusive descobri aqui hoje também que existem vários tipos de jataí não só uma só que aí tem quatro tipos de abelha já tá aí ó qual que é o nome dessa semana saia quer dizer vigia bonito né fica sempre uma abelha na entrada da coméia vigiando ela é guardiã e é uma abelha bonita né olha só ela fica de olho ali ó não sei se consegue ver tem um filme aí famoso brasileiro que foi feito uma cena de ataque de abelhas e eles usaram essa abelha que parece uma abelha venenosa uma abelha que tem ferroada só que ela não morde aí tem uma simulação de ataque lá no filme que fica cheio de abelha inclusive foi feito aqui nesse apiário ou não sei se foi feito aqui mas enfim foi feito com ajuda com a inteligência desse apiário e aí exatamente esse tipo de abelha aqui que parece uma abelha venenosa mas não é não sei se eu posso falar o nome do filme então eu não vou vou falar aqui para não prejudicar ninguém mas achei um dado bem interessante aqui mais um tipo de jatai aqui ó manduri iraí o araipa olha só essa parece aquela outra fica uma ali na portinha só espreita de olho lambiolhos qual que é a a explicação do nome lambiolhos é uma abelha muito pequena ela mede um milímetro e meio e o nome é lambiolhos que ela pode entrar no nosso olho para coletar nutrientes da lágrima aí tem gente que acha que é tipo aqueles mosquitinhos que fica irritando assim no rosto às vezes pode ser abelha lambiolhos caramba aí ó bom tem várias vou passar um close agora aqui na edição para vocês verem todas com mais agilidade eu quero abrir uma para mostrar para vocês como é que funciona por dentro que é muito interessante agora mostrar para vocês essa é uma caixinha que inclusive eles desenvolveram aqui que a gente consegue abrir ela e olhar dentro da colmeia não é só exatamente porque que já não fica aberto direto no vidro tudo onde tem pressa de luz mas a abelha ela vai fechar com própolis é como se fosse o cimento ali da colmeia olá se deu para ouvir ele falando mas elas gostam do escuro tá se deixar se a gente deixar aberto aqui rapidamente elas já começam a fechar tudo aqui com própolis para evitar que entre qualquer tipo de luz ali dentro da colmeia delas até pode levantar aqui como é que chama esses esses fiapinhos aqui que você falou filma de perto só aqui agora as bolinhas cada bolinha é um filhotinho que vai nascer aqui é o favo com os filhotes o ninho tá esses fiapinhos ela usa para dar sustentabilidade para fixar olha só que legal ali ó parece uma rede neural de neurônios humanos olha só como ela usou o a parede transparente dá para ver o mel no interior do favo que legal esse aqui que vocês estão vendo é uma espécie uma espécie muito pequena ela produz muito pouco mel então não é uma espécie utilizada para produzir mel comercialmente tá aqui mas por curiosidade agora a gente vai fazer uma coisa muito interessante a gente vai fazer como no filme que eu citei vamos simular ali um ataque daquele tipo de abelha como é que chama mesmo manda saia manda saia a gente vai dar uma mexida ali na colmeia vai abrir elas vão vir para cima da gente aqui e vai simular como foi feito no filme que assistir o filme provavelmente vai identificar tá pegando ali como elas já estão saindo olha tá saindo um monte aqui ó não sei se no microfone tá dando para ouvir o barulho vamos ver se uma pousa aqui na minha mão nossa dá se eu não tivesse com um especialista aqui não soubesse que era inofensivo eu ia tá me cagando nesse momento só o barulho aqui do zoom 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 no pescoço tem até o cheirinho do mel no meu rosto aqui tudo nossa vou até pôr o óculos esse foi um tipo de abelha que já teve ferrão agora hoje em dia não tem mais aí vem que a natureza começou a assimilar só de fazer isso a pessoa já o bicho fica assustado acuado e sai fora você não tem ideia de quanta abelha tem na minha cabeça mas parece ter bastante ela deu uma mordidinha aqui na minha hora olha lá agora vou sair de perto ver se elas recuam ó já estão saindo nossa tem muita ali queria que pousasse uma na minha mão para a gente ver mas elas estão na hora que elas perceberem que não tem nenhum risco que não é nenhum predador né é só um ano ali que tá enchendo o saco dela vão sair fora elas vão retornar aí você consegue colocar a mão na entrada da colmeia que elas vão pousar na mão vamos ver se alguma pousa na minha mão aqui ó ó dá pra ver elas entrando a bundinha amarelinha ó tá vendo elas entram bem rápido inclusive uma coisa que eu quero pegar hoje em dia que eu já sei operar muito melhor a super câmera lenta muito tempo passou já teve update no sistema dela a gente vai tentar pegar agora alguma espécie de abelha muito interessante dando essa entrada rápida na colmeia esqueci de mostrar para vocês é a menor abelha do mundo vamos ver ali também ó vocês viram de forma rápida na edição mas eu não cheguei a mostrar e falar essa aqui especificamente um popular dela abelha mosquitinho olha o tamanho não sei nem se vocês vão conseguir ver nessa câmera e dente com mosquitinho mesmo se você encontra uma dessas que eu não vou encostar né para agitar elas ó essa tem no máximo um milímetro e meio é muito pequena agora vamos ligar a super câmera lenta ali inclusive aquela que a gente irritou ela tem essa característica de entrar muito rápido na colmeia ela não fica embaçando igual a jatai que fica voando ali na portinha vamos tentar pegar uma voando agora em super câmera lenta e depois vamos tomar uma picadinha uma ferroada e também filmar a super câmera lenta ó a gente tá andando aqui e não acaba os tipos de abelha impressionante que tem Thiago apontou mais uns tipos interessantes aqui para a gente filmar são abelhas diferentes a gente ainda nos mostrou olha essa é aquela que prende no cabelo não é aquela pretinha isso é uma espécie na verdade tem várias espécies né em geral se captou trigonas ela tem esse comportamento é se sentir ameaçada elas vão sair fazer aquele revôo igual a mandaça e faz a diferença que elas vão morder ah essa morte vão pousar e vai morder com a mandíbula não tem ferrão mas morde o mel dela é muito bom também para o ser varicosa é o que ajuda a aumentar a imunidade e esse é só por um momento aglomerando aqui na minha cabeça aquela primeira lá uma boca de sapo boca de sapo porque eu é pela colmeia dela que chama na entrada ela faz a entrada da colmeia simulando como se fosse a boca de um animal aberto já para defender também né porque o outro inseto não vai ter entrar aí olha só que interessante e aí em é especial para isso mesmo capaz porque eu sei olhar o interior da da boca do ninho vai ver que tem só dois buraquinhos para ela passar lá ela faz toda essa escultura para simular mesmo e mesma coisa só daí sim que é ameaçada é uma espécie de um rosto no cabelo que morde como digo uma curiosidade da tubuna a gente confunde a tubuna com a bachupé com a rapuá a rapuá é aquela que forma igual fosse um cupim no alto né no poste sei para diferenciar um jeito fácil a tubuna tem cheiro de coco nossa é verdade se você pegar passar a mão nela e sentir o chefe não é que eu tô tirando umas do meu cabelo dá para sentir o cheiro de coco mesmo muito interessante ó tô preparando a câmera lenta aqui interessante já tem uma com a cabecinha para fora ali só me observando agora eu vou dar umas batidinhas aqui para saírem a ideia é pegar uma voltando para comer elas estão começando a sair vão me atacar aqui de novo olá nossa tá saindo um monte caramba eu acho que eu vou até filmar ela saindo aqui eu vou salvar enquanto elas me atacam eu vou salvar uma imagem dela saindo porque eu achei interessante a olho nu parece que tá saindo três quatro ao mesmo tempo né mas aqui a gente vai conseguir ver mais no detalhe na câmera lenta deu para ver né como a olho nu sei se na câmera nessa câmera deu para ver parece que tá saindo várias ao mesmo tempo ali na câmera lenta cê vê né que saiu uma saiu outra saiu outra mais impressionante como elas não ficam embaçando na porta ela encosta e já entra ó ela não dá vacilo na porta da colmeia eu vou conseguir pegar uma entrando ali nessa câmera cê vê como como é rápido né na câmera lenta a gente vê com muito mais detalhes mais demorado né lembrando que está tomando a 1500 frames por segundo um segundo da vida real vira 60 segundos nesse tipo de gravação então por mais que ainda seja lento é rápido para caramba né essa câmera ficou bem evidente foi super bem recebido aqui só fazer um adendo que eu não estou recebendo nada aqui do apiário tá a gente entrou em contato com os apiários mais próximos fomos super bem recebidos adorei ser um lugar com tanta tradição tanto estrutura um lugar que tem o tipo de terapia que eu buscava tem essa lojinha aqui agora vamos ver alguns dos produtos enquanto ele busca dele ali para a gente tomar nossa picada com tudo aqui tem nela né ó vamos lá chegou o momento da picada agora essa abelha que eu vou tomar ferroada é aquela abelha comum entre aspas e quando você pensa abelha a primeira imagem que vem na sua cabeça e existe a africana ea europeia essa que eu vou tomar a picada é a europeia africanizada porque 1960 o tiago estava falando teve um pesquisador aí uniu elas né trouxe para o brasil e aí como é que é a explicação tiago ele trouxe aí então ele usou as duas europeias né apis melifra trouxeram primeiro colonizadores e depois cada imigrante trouxe o seu país mais da europa e na década de 60 professor valvique quer trouxe 200 princesas para fazer teste aqui não sabe se soltou acidentalmente ou se foi propositalmente porque elas produzem mais mel elas são mais higiênica só que deixou essa mistura mais defensiva né então ela acabou se tornando uma abelha que produz mais mel e também mais agressiva mais agressiva de todas é justamente essa que a gente vai tomar a picada mais uma coisa muito importante como muitos de vocês devem saber depois que a abelha da picada junto com o ferrão dela vai sair parte do abdômen dela e ela morre só que como aqui eles já são especializados nisso eles fazem o tratamento da apiterapia existem abelhas que já estão na fase final de vida estão na última semana de vida eles pegam justamente essas para fazer a terapia então sim ela morre mas é justamente uma abelha que já estava para morrer fiz aqui um círculo para a gente pegar uma imagem bem fechada do ferrão né dela injetando o ferrão aqui no meu braço não configurar a câmera lenta aqui e vamos lá espero que a gente consiga pegar essa imagem na primeira foram ter que tomar várias picadas vamos ver né eu tô na marca vai com a mão da bala aqui ó tô sentindo a nossa você não quer voar não abelhinha fica filmando fechado aí ela não quer voar não novamente ficar ruim a imagem a gente faz outra parei a câmera lenta já não sei se quer tirar essa aí vai ter que tirar eu já vou puxa ver se o ferrãozinho fica olá o ferrão também como é que faz para tirar o ferrão com a pinça a pinça mas você não pode apertar a bolsa veneno tem que tirar de baixo para cima ó já vai aprendendo aí se você precisar você em casa tem que raspar né raspar com a unha uma faquinha alguma coisa a pinça a pessoa acaba apertando o veneno e injeta todo o veneno pra dentro de você então o certo na sua casa se você tomar uma ferroada e tiver com o ferrão é você raspar e jamais apertar a bolsa é não pegou ela dando aquela fincada assim dói mais na hora que ela tá fincando ali né que ela tá com o ferrão dentro de você do que agora agora não tá doendo nada vamos tomar mais uma aí e a ideia que a gente quer conseguir pegar tem casos que ela finca o ferrão e ela tenta sair voando e aí você consegue ver né ela saindo voando a gente quer ver no detalhe ali o ferrão fincado em mim ela saindo voando e todos os micro detalhes ali do ferrão soltando da abelha né a divisória de um dos dois ali porque o ferrão sai de dentro do abdômen dela né e aí pegou eu tô filmando aí acho que ela vai voar nossa essa pegou hein não sei se ela pegou saindo com o ferrãozinho se quiser tirar já pode tirar viu enquanto o ferrão deixa eu olhar de perto dá pra ver ó ó ah o ferrão continua bombando no meu braço continua bombando no meu braço nossa enquanto o ferrão tá dói pra uma desgraça acho que pode tirar já minha terapia já tá completa não mas essa deve ter pegado bem na câmera lá então ela fincando ali vamos ver bom vocês viram aí na câmera lenta que não tem uma atividade rápida da ferroada né você vê que ele tá chegando ali o ferrãozinho tá pra fora aí ele encosta é quando ele vai tentar levantar a abelha o ferrão já tá fincado no meu braço aí ele coloca de novo mas ela já tá ferroada não deu pra ver o momento que ela coloca o ferrão pra fora e finca mas deu pra ver ela fincando claramente aqui é impressionante quando eu tiro o ferrão para de doer na hora mas o momento que o ferrão tá tô sentindo até a não sei se é o veneno passando aqui mas uma reverberação aqui no meu antebraço deve ser isso que tem os efeitos terapêuticos ó já vou pedir música no fantástico já tamo aqui num baita sítio de criação de abelha vamos pegar mais uma imagem tentar pegar realmente inserindo o ferrão é muito difícil porque é uma coisa muito microscópica que não é uma ciência exata escolher como que a abelha vai resolver colocar o ferrão mas a gente vai tentar mais uma aqui se der bom deu se não der nosso objetivo já foi cumprido não ficou não ficou ainda não aí agora sim olha lá tá soltando o abdômen em mim vazou vai passear vai pele essa deve ter ficado boa hein olha lá não sei se vai dar pra ver com essa lente que não é tão macro mas olha tem o dardinho aqui a bolsa e a bolsa ela fica contraindo como se fosse um músculo depois que a abelha solta bom vamos ver como é que ficou nossa imagem não dá pra falar que eu não tô me sacrificando pelo vídeo hein phenomena A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL